Olha, vem pra cá, imagens mostram o momento em que bicicleta é furtada em Setúbal, aqui na zona sul do Recife. Meu Deus do céu, olha lá o momento, ó. Mas, rapaz, peraí, isso o cara, ele tá indo dar uma pedalada ou ele tá andando de moto? Não, mas ele tá de capacete mesmo, né? Ao vivo, o repórter Washington Gugel é quem vai trazer todos os detalhes. Eita, Gugel, como é que foi isso? Ele levaram a bike e o cara tava de capacete, ele tava de moto, foi por acaso? Vai lá, boa noite pra você. Boa noite, André. Boa noite pra você e pra quem acompanha o nosso Cidade Alerta Pernambuco. Esse caso aconteceu nesse trecho aqui da Rua Cruzeiro do Forte. Estamos em Setúbal, bairro de Boa Viagem, zona sul da capital pernambucana, que ao contrário do que muita gente pode achar que é segura, infelizmente não tem mais segurança que os moradores relatam por aqui. Vamos tentar recriar o passo a passo deste criminoso, antes de responder aí a tua pergunta, o fato dele levar uma bicicleta e estar com um capacete em uma das mãos, né? O prédio de número 164. A gente observa aqui, ó, que tudo é na grade, ok? Tem a grade para pedestre e também a grade aí que dá acesso às garagens. Nesse momento, esse lado aqui tá vazio, do outro lado tem carro. Aí o que é que o criminoso faz? Esse portão aqui, ele fica praticamente aberto, né? Os moradores, basta abrir aqui e tem acesso aqui a essa primeira parte do prédio, tá? E foi exatamente isso que o criminoso fez. Ele entrou como se fosse um morador. Aqui não tem portaria, portanto, não tem porteiro. Como é que os moradores se protegem? Nessa área aqui, para ter acesso à parte interna do edifício, tem essa porta de vidro, tá? E eles têm uma senha. Ou então, eles entram em contato com o morador, o morador dá aquele velho clique, né? No botão lá em cima e aí tem acesso à porta. Você vê que tá fechada e eu não consigo ter acesso à parte interna. Tem uma câmera de segurança aqui, ó. Foi exatamente uma das câmeras que filmou toda a ação do criminoso, tá certo? Então, tem aqui a parte do interfone. Então, eu chego aqui, quero falar com o morador, sei lá, do 202, aperto, falo com ele e aí ele libera ou não a minha entrada. Só que esse criminoso, ele não é morador. Ele se passou por morador, teve acesso aqui e usou uma chavezinha. Um equipamento que na imagem não dá para saber exatamente qual foi. O fato é que ele conseguiu abrir aqui, teve acesso e aí, Brunão, aqui, ó. Essa parte já é no primeiro andar. A bicicleta, inclusive, estava aqui, ó, do lado esquerdo. Era a primeira bicicleta perto da grade. Você vê que tem espaço aí para várias bicicletas. Então, morador que tem bicicleta, coloca aí no bicicletário, certo? Já para se proteger. Mas, nem isso evitou que uma das bicicletas, ela fosse furtada pelo criminoso. Você vê na imagem que depois de pegar a bike lá em cima, ele vem por dentro, é fácil abrir a porta de vidro. E aí, ele vem para cá com toda tranquilidade e facilidade do mundo. Abre a porta aqui, como eu estou abrindo, para o Bruno sair e eu também e foi embora. Para onde esse criminoso foi, só ele e Jesus sabe. Vou conversar com a Aline aqui, que é a dona da bicicleta. Na verdade, uma bike que ela comprou para o filho dela, tem 10 anos de idade e, infelizmente, o meninão está sem a bicicleta. Ali, parece estar num lugar seguro, Aline. Você imaginava que um dia alguém iria agir dessa forma aí e tirar a bicicleta do filho? Boa noite. Boa noite. Não, não imaginava que alguém tivesse a audácia de entrar no prédio, né? Arrombou o prédio, invadiu e retirou o objeto. Duas e pouca da madrugada. Quando foi que você percebeu que a bike não estava mais ali? A gente não estava em casa, a gente chegou só na segunda-feira. Aí, meu marido percebeu que a bicicleta não estava num lugar. Aí, a gente pediu para o síndico olhar as câmeras e a gente viu que estavam lá as imagens de toda a sequência, de tudo o que aconteceu. Ele parece ser um morador, né? Exatamente. Ele entra como se fosse um morador qualquer. Eu acho que ninguém desconfiaria. Aqui fora, a gente percebe que não tem câmera de segurança, pelo menos nesse trecho aqui. Ó, Bruno, você girando para a sua direita, Bruno, ali tem uma câmera de segurança ali, ó, perto do poste, tá vendo? Só que aquela câmera, ela não conseguiu captar a ação do criminoso aqui fora. E aí, André, tentando responder a tua pergunta, mas sem uma resposta clara, não deu para perceber se ele fugiu de moto, se tinha outra pessoa com ele, já que ele estava com aquele capacete, né, Aline? É estranho, porque ele estava com um capacete e se tinha outra pessoa, ficou aqui fora o tempo todo, né? E deve ter sido alguma coisa bem de caso pensado. Ele já talvez tivesse já visto e tenha voltado aqui para fazer o furto, né? Deixa eu conversar com outro morador aqui, por favor. Ele mora nesse prédio, inclusive o mesmo prédio da Aline, e estava dizendo o seguinte, que felizmente, em dois anos e meio, mais ou menos, ele não foi vítima. Mas relato de furto e de assalto não falta aqui, né? E esse, boa noite. Boa noite. É, nesse tempo que eu estou aqui, estou morando aqui, já ouvi vários relatos na região, não só nessa rua, já aconteceu aqui no prédio também, em outra situação. Houve um furto, acho que se não me engano, de uma moto, já teve roubo de pneu de carro aqui na rua mesmo, na frente da padaria ali. Então, mesmo não acontecendo comigo, é uma sensação de insegurança que fica, sabe? Principalmente se você olhar para ali, para a esquina, não tem iluminação. Tem muitos pontos aqui sem iluminação, que não tem visão de câmera. Mesmo se tivesse uma câmera aqui, pegando a saída do assaltante, a gente não ia conseguir enxergar direito. 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 A CIDADE NO BRASIL